O Ministério Público pede afastamento e exclusão do delegado regional em Juazeiro, Charles Leão, da Polícia Civil. O assunto foi divulgado através de entrevista concedida pelo líder comunitário Davi Lima de Souza. E justamente sobre esse assunto nós estamos com o delegado regional Charles Leão, que fala sobre o fato. Doutor Charles, como o senhor recebeu essa informação de que o Ministério Público teria pedido seu afastamento e exclusão da Polícia Civil da Bahia? Na verdade eu tive como surpresa, entre aspas, para mim não foi surpresa, porque há o representante do Ministério Público aqui, Rildo Mendes, e também outro representante, doutor Sebastião, que eu acredito que não estão à altura do Ministério Público. O fato é o seguinte, ingressaram com ação, no caso, o doutor Sebastião não assinou essa petição, no qual doutor Rildo, doutor Márcio, doutora Mayumi, doutora Ana Letícia pedem o afastamento liminar, meu e de toda a minha equipe das funções no meu cargo, e pede também ao final que eu seja excluído da Polícia Civil, também eu e toda a minha equipe. Tudo se origina e tudo fica ao redor, e durante dois anos e meio só se fala a mesma coisa, Coqueiral, Geraldo Antero. E parece que a minha culpa toda é combater o tráfico de droga ou não atender interesses particulares de certas pessoas. Então parece que são dois anos e meio que Rildo ouviu um traficante condenado, esse traficante sem nenhum tipo de lesão, Rildo mesmo assim representa a gente por tortura, e agora, depois de passado muito tempo, dois anos e meio do fato, pede liminarmente o nosso afastamento. Eu acho que, na verdade, três, cinco, meia dúzia de pessoas estão atrapalhando 230 mil pessoas de terem segurança pública. 230 mil pessoas que não moram em condomínio fechado na beira do rio, ou que não moram em Petrolina, como é o caso do doutor Sebastião, que sequer mora aqui na cidade, e é coordenador do Ministério Público. O nosso coordenador do Ministério Público em Juazeiro mora em Petrolina. Como é que ele vai coordenar o Ministério Público se ele não vai nem numa padaria em Juazeiro? Alguns representantes do Ministério Público, como o Rildo Mendes, não faz outra coisa sequer. É aguardar, mandar chamar, convidar pessoas para falarem mal da Polícia Civil. Eu acho que o Ministério Público tem bastante preocupações do que somente eu. O Ministério Público devia verificar, tem mais outras situações necessárias para sua atenção. Eu não sei, eu não sei por que essa preocupação tanto comigo. Eu não ando em depósito bêbado. Eu não ando puxando arma para motoqueiros. Eu moro aqui na cidade. Eu não sou amigo de cigano. Eu não peço para liberar veículo. Eu não peço para soltar bicheiro. Eu não peço para não lavrar fragrante para o porte ilegal de arma de fogo, porque é amigo de promotor. Então, eu estou aqui para seguir a lei. Não estou aqui para atender interesse de promotor. Não estou aqui para atender interesse de prefeito. Não estou aqui para atender interesse de juiz. Eu estou aqui para cumprir a lei. Se eles não querem entender isso, problema deles. Problema deles. Agora, o caso é o seguinte. Acredito piamente no Poder Judiciário. Acredito piamente na Justiça. E acredito que a Justiça irá prevalecer. Eu até pensava até em deixar Juazeiro. Seguir um novo destino. Mas isso aí só faz reafirmar a minha vontade de continuar em Juazeiro. Doutor Hildo, se o senhor quer me prender, peça a minha preventiva. O senhor não já solicitou informalmente? Não foi até perguntar se não era necessário a um juiz e se perguntar se era necessário a minha prisão? Peça a minha prisão, doutor. Me exclua da polícia. O senhor não é poderoso? Faça isso. Agora, só eu espero que o senhor reflita. O senhor está comentando injustiça. Certo? O senhor deveria guardar mais o seu sentimento pessoal. O senhor deveria dirigir esse poder que o senhor tem. O senhor deveria dirigir essa inteligência que o senhor tem para coisa boa para essa sociedade. Para esse povo que está exposto a traficante. Doutor Hildo, os traficantes estão soltando fogos. Porque sabe, porque sabe que o senhor acolhe eles. Porque sabe que qualquer palavra de qualquer traficante será bem recebida lá na sua sala. Se for para falar mal de mim e da minha equipe. Então, doutor Hildo, eu espero que o senhor tenha, coloque a mão na sua consciência. Certo? E faça o que o senhor achar melhor. Doutor Hildo, vá às ruas. Vá na penha, doutor Hildo. Doutor Sebastião, vá na penha. Doutora Mayumi, vá na penha. Doutora Ana Letícia, vá na penha. Garanto, garanto que nenhum deles mora lá. Garanto que nenhum deles tem filhos expostos a tantos traficantes que tem juazeiro. Estou bastante indignado. Não estou atemorizado. É uma tentativa vã de atemorizar. É simplesmente porque eu não segui um conselho de algum tempo atrás. Quando houve uma reunião entre os membros dos Ministérios Públicos e alguns juízes, e decidiram o que era melhor ir embora da cidade. Eu até me surpreendi. Por que melhor ir embora? Eles chegaram a pedir ao senhor que saísse de juazeiro? Fizeram uma reunião. Isso tem mais ou menos... Foi um pouco antes do carnaval do ano passado. E nessa reunião chegaram ao seguinte consenso. Isso após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na Casa dos Ciganos, e que toda a cidade sabe, que são muito amigos de Sebastião, e Sebastião não nega isso. Porque Sebastião, inclusive, afirma que foi quem muito ajudou ele na época que tentaram atirar na casa de doutor Sebastião. Então, essa amizade desse pessoal de Orlando remonta quando houve aquela tentativa de homicídio contra a casa de doutor Sebastião. E foi um episódio até um tanto obscuro. porque o doutor Sebastião... O que eu penso, assim... O doutor Sebastião está aqui há muitos anos, eu acho que quase 20 anos, não sei. Eu era garotinho quando ele chegou aqui, como promotor. Então, isso deve fazer algum tempo. Mas até é bom as pessoas perguntarem o porquê aconteceu isso. Ele foi vítima, né? Então, fizeram essa reunião porque nós cumprimos quatro mandagens de busca e apreensão na casa de Orlando e de seus parentes. E que aqui em Juazeiro, o cigano era um pessoal intocável. A giota aqui pode entrar na sua casa, pode pegar sua televisão, pode lhe bater, pode lhe matar, pode lhe ameaçar, mas a polícia não pode entrar na casa de cigano. Porque se entrar na casa de cigano, a polícia vira bandido. São diplomatas, parece que são invioláveis. Então, o que se chegou à seguinte conclusão? Que polícia absurda, que polícia violenta cumprir um mandado de busca e apreensão expedido por uma juíza competente, séria e honesta é um crime? Mas, porque nós cumprimos esse mandado de busca e apreensão, os promotores se reuniram, o que eu sei que estava presente não foram todos, quero ressalvar isso, não foram todos os promotores. Quero dizer que há promotores bons, honestos, que têm meu respeito, aqui na região, aqui na cidade de Juazeiro, mas tem outros que não têm meu respeito. Então, fizeram essa reunião e essa reunião estavam indignados, inclusive com a presença de juízes. E o resultado dessa reunião foram me comunicar. Quem foi me comunicar o resultado dessa reunião foi um outro juiz, doutor Cláudio Pantoja. Doutor Cláudio, muito constrangido, disse que tinha dessa reunião, tinham decidido o seguinte, que para meu próprio bem era melhor eu sair daqui de Juazeiro. E eu fiquei imaginando para o meu próprio bem e vem cá, e o promotor pode indicar quem vai ser ou quem não vai ser delegado coordenador de Juazeiro? Só porque cumpriu o mandado de busca-preensão contra a Casa de Cigano? Isso me tornou estupefato e eu já vinha adivinhando esse fato que está acontecendo agora. Então, fiquei estupefato e, inclusive, doutor Cláudio Pantoja me informou que eles tinham até dito que eu poderia indicar meu substituto. Olha só. Charles, aqui é como se fosse um ditador de país africano, alguma coisa assim. olha, você sai do cargo, mas indica seu substituto. Aí, resultado, eu disse, não, não há problema, não. Eu saio, não tem questão, são donos da fazenda Juazeiro, aqui é uma fazenda onde só tem gado de porteira fechada, os donos, os poderosos, os que prendem. É assim? Aí eu vou indicar meu substituto? não, o que é isso? Isso aqui não é meu? Doutor Cláudio, diga a eles que indiquem que eles quiserem. Pode dizer a eles que indiquem que eles quiserem. Sei que passou-se, aconteceu aquele episódio do carnaval, naquele episódio do carnaval, eu fui agredido, reagiu a uma agressão, na forma da lei, na forma da lei, e aí, doutor Rildo foi chorando, foi chorando, foi tratar com o juiz para dizer que, olha, Charles realmente é muito violento, eu gosto muito dele, ele é honesto, mas ele é violento, veja só, ele já invadiu a casa dos ciganos, fez o que fez, agora, posteriormente, aconteceu aquela coisa no carnaval, doutor Rildo, eu tomei um tapa na cara e reagia ao tapa na cara, doutor Rildo. Eu não ando bêbado, nem puxando arma, nem fazendo, os meus problemas, todos, no trabalho, entre asas, porque bandido tem que falar mal da polícia, bandido não sai elogiando nem polícia, e não tem amizade com polícia, não. Então, ele estava chorando e relatando sobre, inclusive, a necessidade da minha prisão preventiva. Não concordaram, ele ficou uma voz isolada. Os comentários começaram a tomar voto, tomar voto, tomar voto, sobre o fato deles terem se reunido e pedido minha, e ter dito que era melhor para mim eu sair da cidade, inclusive, chegaram até a falar como se a polícia militar fosse composta por pessoas desonestas, chegaram a falar, inclusive, olha, é melhor ele ir embora, porque a polícia militar agora pode armar para ele, podem todos ir drogas, pode matá-lo. Isso foi dito pelo doutor Rildo? Isso, nessa reunião foi dito, inclusive, também pelo próprio doutor Rildo. Então, seria melhor eu ir embora para minha própria defesa, para minha própria proteção, como se só tivesse polícia militar aqui na cidade de Juazeiro, tem todo o local. E diga-se, 90, a mesma quantidade de pessoas boas, proporcionalmente, que tem na polícia civil, tem na polícia militar, como tem em todos os órgãos. Em todos os órgãos tem pessoas boas e tem pessoas ruins. E não é só Juazeiro que tem polícia militar, não. Mas, sob o pretexto de que seria melhor para mim proteger eu sair da cidade de Juazeiro, reforçaram ainda mais essa necessidade de eu sair. Por último, por último, fui chamado por doutor Márcio, doutor Márcio Henrique. Doutor Márcio Henrique falou o seguinte, Charles, eu gosto de você, tal, você trabalha correto. Olha, Charles, por mim, eu concordo, concordei que você saísse da cidade e tal. Mas não sai agora, não. Espere mais uns três meses, por quê? Nesses três meses, o pessoal esquece mais um pouco esse negócio dos ciganos e não manchará a imagem do Ministério Público. Quer dizer, ele não estava preocupado comigo, ele estava preocupado com a imagem do Ministério Público, mas eu sou gente. Por último, o último fato que aconteceu foi que tudo decorrendo também em relação a Orlando e família, seus filhos, foi montado, foi montado através de um depoimento, ficou, se revelou, e eu não fui atrás de ninguém, não, se revelou que estavam se planejando a morte de um policial meu. E a morte desse policial meu ocorreria após a saída da minha cidade, após a minha saída daqui da cidade. Esse policial meu seria assassinado porque teria ele sido uma pessoa que investigou esse fato relacionado aos ciganos. Um delegado que trabalha junto comigo tomou esse depoimento, esse depoimento surgiu de outra tentativa de homicídio, um problema que aconteceu dentro da família de Orlando porque quando teve o problema essa pessoa procurou a polícia civil para se proteger como muitos fazem e aí revelou olha, inclusive estavam prontos para matar o seu policial que eu não vou dizer o nome até para resguardar sua família para sua família não ficar apreensiva e já estava tudo certo já tinha comprado armas já sabia quem ia matá-lo e tal e isso foi remetido ao poder judiciário doutor Cláudio Pantoja quando estava com o inquérito policial viu o seguinte que entre outras coisas nesse depoimento se afirmava o que todo mundo sabe do grande relacionamento que há entre doutor Sebastião e Orlando e seus filhos ciganos e que remonta desde Centro Cé desde Centro Cé que remonta essa amizade então eles diziam o seguinte olha está tudo certo vamos matá-lo porque Charles vai sair da cidade e o e não dará nada porque doutor Sebastião está lá e será conivente e não permitirá uma apuração digna está em depoimento então estavam confiantes bastante nisso então doutor Pantoja doutor Cláudio Pantoja verificou isso daí verificou essa irregularidade e mandou esse depoimento para a Corregedoria do Ministério Público doutor Rildo entrou com a ação de tortura por conta do caso Coqueral que eu já falei bastante uma peça ridícula uma peça ridícula assinada somente assinada apenas por doutor Rildo movido por sua paixão um certo dia fui para o fórum naquela semana fui para o fórum estava no gabinete da primeira vara juntamente com doutor Cláudio Pantoja quando entrou doutor Rildo na sala e doutor Rildo disse o seguinte Charles conheço seu trabalho mesma história de sempre conheço seu trabalho você é honesto competente mas Charles olha tem aquele material guardado há dois anos eu espero que ele não tenha esse costume de guardar esse material né porque senão ele fica imaginando ele guarda material de quem quanto tempo por que interesse Charles eu tenho esse material há dois anos você sabe estava lá guardando mas aí doutor Cláudio Pantoja mandou aquele documento contra Sebastião isso foi instaurado um procedimento contra Sebastião e aí estou sofrendo pressão não sei que tipo de pressão ele está sofrendo cabia lhe dizer estou sofrendo pressão e tive que lhe denunciar eu só disse para ele o seguinte doutor o senhor está prejudicando o trabalho da equipe em prol da cidade o senhor está se fundamentando apenas no depoimento de pessoas condenadas um traficante condenado e o senhor está esquecendo que tem laudo tem filme e fotografia com todas essas provas ele não levou em consideração ele não levou em consideração e sequer como eu digo ele fez tudo para eu ser denunciado porque no momento que ele não me chamou para o seu ouvido é porque ele queria que o juiz recebesse para causar o constrangimento e conseguiu causar para alguns porque para mim não causou porque o que só me abala é verdade o restante não me abala não e não tenho medo dos poderosos então ele chegou e disse isso que tinha guardado esses documentos por dois anos eu não sabia que era do costume dele guardar documentos tão importantes mas que teria que me denunciar porque teria sofrido pressão porque o seu colega Sebastião tinha sido representado bem Sebastião que responda porque ele tem amizade e porque os ciganos dizem que ele tem amizade e ele também afirma que tem amizade com Orlando mas eu não tenho nada a ver com a história estou sofrendo essas consequências mas não é porque eu não tenha nada a ver que eu vou temer esse tipo de atitude pelo contrário rebato e rebato e rebato e rebato quantas vezes for necessário e quantas vezes for necessário eu ir para onde for necessário eu ir eu irei então entrou com essa ação inclusive me propôs não Charles aqui a gente entra com faz rapidinho houve as testemunhas pede uma suspensão do processo eu disse até para o doutor Cláudio depois doutor Cláudio suspensão de processo ser condenado uma injustiça dessa suspensão do processo entre estar constrangido respondendo suspensão de processo alguma coisa dessa natureza sem poder sair de casa à noite não sei do que eu prefiro de forma injusta ir para o presídio então no outro dia estive no gabinete da segunda vara estava lá falando com a juíza de forma abrupta também entra na sala sem qualquer motivo também entra doutor Hildo é Charles e tal aquela história informando aquela mesma coisa que não tinha nada contra a minha pessoa mas que teve que entrar com a ação porque você sabe era obrigação dele etc etc isso é doutor Hildo o caso interessante é o seguinte por exemplo semana passada entraram com a representação de tortura contra um policial da furtos acha esse material já está comigo vou mandar para você isso é doutor mas o senhor não pode mandar para mim não o senhor não pode mandar para mim não porque nessa mesma representação está essa essa pessoa falando que foi torturada e está falando que falou para o senhor isso o senhor omitiu isso é crime também então o senhor não mande para mim não o senhor mande para a procuradoria geral de justiça porque além de apurar o policial vai apurar o senhor também ou seja o mesmo crime que ele acha que o senhor cometeu ele também teria cometido ele teria cometido o mesmo crime que está na mesma lei de tortura só que para mim ele oferece tranquilamente a denúncia porque está sofrendo sofreu pressões para ele não para ele ele não quer ser fiscalizado até hoje estou aguardando essa representação nunca que chegou eu só sei que quando eu disse que doutor não mande para mim não se eu mande para a procuradoria de justiça porque lá na procuradoria de justiça vai apurar o fato atribuído ao senhor eu só sei que ele ficou um tanto agitado e saiu da sala estava do lado de fora Marcelo Pastor que é um soldado lotado lá no Ministério Público que sempre está com eles estava lá aguardando e saíram os dois juntos de forma bastante apressada ele ficou chateado porque parece que a lei é só para alguns mas a lei é para todos tenho certeza sim que a verdade prevalecerá poder judiciário é forte poder judiciário não recuará e dará uma decisão justa e tenho certeza que todos aqueles que faltaram com a verdade faltaram com seus deveres serão responsabilizados também é por não ter soltado por não ter liberado veículo é de traficante lá do alto do cruzeiro não é doutor Sebastião é por ter feito fragrante de bicheiro não é doutor então por esses motivos por ter feito fragrante de pessoa com porte legal de arma não é doutor então independente da natureza desses poderosos ou que se julgam poderosos o que a população precisa é uma autoridade que não se curve pode ser quem for do outro lado pode ser um bicheiro pode uma pessoa ser influente politicamente agora isso tudo vai servir para uma coisa a população de Juazeiro sabe porque que a polícia civil não está fazendo o que sabe fazer a mãe de família sabe que aquela boca de fumo está lá e que ninguém nada faz porque tem pessoas que não estão preocupadas com elas certo e gostaria de finalizar isso é se tentaram se tentaram de alguma forma me constranger não me constrangeram se tentaram de alguma forma me amedrotar não me amedrotaram que eu só digo uma coisa eu tenho direito a defesa como todo mundo tem é as costas são largas e Deus só dá a cruz que a gente pode carregar e essa cruz eu aguento de vista que a gente pode